Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de Fogo Cortes. Peça sua inscrição, peça seu like. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Quando a gente vê um árbitro indo muito bem, a gente fica muito feliz. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, os campeonatos são decididos em erros de arbitragem. Mas Bahia, o Botafogo poderia perder para o Bahia, porque ele estava jogando, não fez o resultado em casa, o Bahia estava jogando em casa, então poderia explorar isso no segundo tempo e ter feito 1x0, sem problema algum. Eu não vou chegar aqui, como muitos comentaristas do Botafogo chegaram, não, a gente ia passar do Bahia. Mas eu também não posso falar que não atrapalhou. Jogar com o jogador a menos no estádio do Bahia, com a pressão do torcedor, atrapalhou. Então, tipo assim, a derrota com o Botafogo também passa pela arbitragem, porque ele influenciou. Se ontem tivesse uma expulsão contra o Botafogo, talvez esse resultado não se manteria. Então, a gente só trabalha na possibilidade do si. E o Neto sempre é um cara que tenta mudar isso, né? Tenta falar sobre a arbitragem para mudar algo positivo. E aí, né, a gente sempre tem aqui um compromisso no canal de trazer esses pontos. Por quê? Porque quando vence, ok, a gente está aqui feliz, tá? Quando perde, a gente está aqui triste, mas a gente tem que trazer esses dois pontos na vitória e na derrota. Para analisar a arbitragem na vitória e na derrota. E ontem a arbitragem foi bem, né? Tem que receber os seus elogios, deixando o jogo seguir, né? A gente sabe que o campeonato é decidido em detalhes, o futebol é decidido em detalhes hoje. E a gente entende que o Botafogo ontem foi melhor, venceu 2x1, sem erro de arbitragem. Vai para o jogo do Palmeiras semana que vem, tomara que sem erro de arbitragem, consiga o resultado positivo. Então é muito bom quando a gente vem aqui e traz esse lado positivo e negativo. Valeu!